Como você consegue cobrar mais caro que o seu concorrente, aquilo que você acha justo pelo seu trabalho, pela sua hora, sem medo de perder cliente? Esse é um desejo de 10 a cada 10 pessoas que falam aqui comigo, que dizem que às vezes estão atraindo pessoas que não têm condição de pagar por aquilo que elas estão oferecendo. E tá tudo bem oferecer conteúdo gratuito pra quem não tem condição de pagar, mas é claro que a pessoa que tá aqui no Instagram tem a expectativa de fechar negócios com algumas pessoas que possam pagar e tá batendo na trave o tempo todo, às vezes a pessoa até vem, até faz uma cotação, sonda lá no seu direct, mas nada, você não consegue fechar negócio. Então vamos falar aqui de 7 coisas que eu listei que são importantes. Se você quer ter um preço acima da sua concorrência, isso é muito saudável pra nossa qualidade de vida, né? Porque a gente não precisa estourar a nossa agenda lotada e não ter tempo pra gente. Se a gente cobra barato, tem um valor de hora que a gente precisa trabalhar 16, 18 horas, é lógico que a gente vai estar impactando a nossa qualidade de vida e não vai estar melhorando o nosso padrão de vida de forma geral. Então vamos lá. Primeira coisa meio básica é assim, que passar preço e um preço mais alto tem muito a ver com uma autoconfiança e as pessoas sentem isso, né? Você tem que ter convicção na hora de passar, não te tubiar. E se você quer que as pessoas confiem que pagando mais elas vão ter o resultado que elas esperam, imagina se você não confia em si própria, né? Então a autoconfiança é básico, mas a gente precisa falar e aí vá atrás aí de trabalhar a sua autoestima com as várias ferramentas que existem no mercado com pessoas porque a autoestima eleva a sua autoconfiança. Mas não é só isso, né? Não é só convicção assim de que você vale o quanto pesa o que você tá dizendo que vale. Você tem que dar provas de resultado. Então eu diria assim que provas de resultado é a coisa mais importante pra você poder aumentar o seu preço sem medo porque as pessoas vão lá e vão encontrar disponíveis no seu site, no seu feed do Instagram depoimentos com coisas muito concretas dos resultados que elas tiveram. Mas aí tem que ser depoimento bom mesmo, depoimento concreto falando dos resultados. Tipo, eu tenho aqui carrosséis de depoimentos no meu feed de pessoas que falaram Ah, depois do curso de marca pessoal eu consegui fazer uma agenda em paralelo, pedi demissão, saí da empresa Então hoje tive segurança de sair do meu emprego. Ah, consegui aumentar o meu faturamento. Foi o maior faturamento que eu já tive na história. Tava, fechei minha loja e agora um ano depois tô com o maior faturamento que eu já tive depois do trabalho. Então a gente tem que buscar, né, depoimentos que sejam realmente concretos porque nada supera resultados pra você poder cobrar mais pelo seu trabalho. Aí vamos entrar nos outros aspectos aqui da presença digital que é você passar autoridade naquilo que você faz, né, o domínio da matéria passar a credibilidade também através do conteúdo. Esse tipo de vídeo que eu tô fazendo aqui, essa série de vídeos, por exemplo não é um carrocê ou uma arte que qualquer designer poderia estar fazendo. Eu tô optando mesmo por uma coisa de alto impacto que é durante 30 dias eu tô passando aqui rapidamente um pouquinho todo dia da minha experiência, dos meus bons conselhos mostrando o domínio dos temas que eu falo. Portanto, vídeos são muito importantes pra quem quer demonstrar autoridade. Próximo tema, tô aqui com meu papelzinho pra não esquecer. Imagem pessoal. Lógico, né, gente, a gente tem que estar apresentável se a gente quer conquistar clientes exigentes porque como o próprio nome diz, os clientes que pagam mais, eles são mais exigentes e eles experimentam também, eles têm mais poder aquisitivo, eles experimentam uma vida, um estilo de vida que é compatível com a renda deles. Então, eles também vão avaliar a qualidade do profissional inconscientemente pela própria imagem, por essa primeira impressão. Eles também vão ser exigentes com você, com seu autocuidado, com a maneira como você se apresenta, cuida da sua imagem. A outra coisa é conexão mesmo. Vocês já viram aqueles profissionais, assim, que independente do que vai ter no curso ou, sei lá, nem teve uma indicação, mas você teve uma conexão muito, muito forte com a pessoa sem nem ter sido indicada por ninguém, só pela alguma coisa que ela falou no Instagram e às vezes vai ser uma coisa profissional mesmo do domínio da matéria e às vezes vai ser uma história de vida que ele compartilhou, uma experiência, um hobby que ele tem. Então, a conexão também pesa, às vezes, pra gente pagar mais, né? Talvez não tão mais, mas só que a gente vai botando todas essas coisas numa cesta, né? Nas variáveis de decisão. Portanto, gente, conexão é muito importante. Quero estar junto daquela pessoa, não me importa quem cobre e não sei o quê. Quero estar junto daquela pessoa. Essa é uma outra coisa. Aí, o próximo tópico seria indicação. Gente, isso é meio óbvio, mas como que a gente faz pra potencializar essa indicação no digital, né? Através dos compartilhamentos. Eu tenho várias pessoas que chegam indicadas pra comprar meu curso por outras que fizeram o curso e elas chegam totalmente já morna pra quente. Ela pode nem assistir muita coisa minha, mas já veio indicada. Dá aquela sensação de segurança. Ó, vou pagar mais por esse curso do que por aquele. Ou por essa psicóloga do que por aquela, porque ela foi bem indicada. E a próxima e última coisa seria um branding através dos clientes. Que é diferente da indicação. Vamos supor, eu faço uma consultoria pra uma pessoa que é top do mercado, é um player muito considerado no mercado, ou que ela é uma pessoa grande, ou que ela é uma figura pública, né? Ou que ela tem uma audiência muito fiel. Se eu dou visibilidade pra isso, eu dou um jeito, né, de mostrar isso no meu trabalho, eu faço uma parceria com a pessoa, é lógico que esse branding, né, esse efeito associativo, mesmo que ela não esteja indicando o meu trabalho, isso é uma indicação indireta. Então, é isso que eu chamo a diferença entre uma indicação direta e um branding através dos clientes que você atende e que você pode expor isso pro mercado. E aí vai da sua parceria com esse cliente, porque às vezes alguns clientes não querem que você mostre, mas é uma questão, assim, de combinar. E também vai, vai depender da conexão e do nível de gratidão que esse cliente tem com você, porque às vezes ele mesmo vai fazer questão, tá? Todas essas coisas aí vão impactar no seu preço. É muito importante. Vamos revisar, então? Eu falei da autoconfiança que gera confiança, eu falei das provas de resultados, dos depoimentos que sejam fortes, bem tangíveis, eu falei do seu conteúdo, mostrando competência e domínio da matéria, principalmente através de vídeos, eu falei de imagem pessoal aqui, como isso é importante, falei da indicação através de clientes, falei do branding, falei também da conexão que faz aquela pessoa querer estar com você, independente de ser um pouco mais caro, né? Conexão emocional de trabalhar com aquele profissional e não com aquele outro. A partir da sua marca pessoal, a partir de tudo que ela vê na sua presença digital, naquilo que você mostra, na pessoa que você é. Falei da indicação direta de clientes e falei do branding através de clientes. Vejam, são várias coisas, aí você pode estar mais fraco numa estratégia, mais forte na outra, mas são várias coisas que você pode conjugar para que, de forma geral, você possa ir aumentando o seu preço sem medo de perder clientes e ser mais valorizado pelo seu trabalho, ser mais cobiçado, mais desejado e, consequentemente, aumentar aí a margem, a rentabilidade daquilo que você vende. Certo? Me diz aqui embaixo qual dessas coisas você acha que é uma grande lacuna no seu trabalho no momento e que te faz não conseguir aumentar o seu preço como você merece. Eu quero saber qual é. Fala aqui pra mim, tá bom? Então a gente se vê no vídeo de amanhã.